Para pedir desculpa aos vereadores pelo atraso, peço ao primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Luiz Fernando Lopes, porém licenciado, Luiz Carlos de Oliveira, Luiz Oscar Vitale Jacó, Luiz Pereira de Oliveira, Marcelo Bonjoane Pagã, Uberdank Expedito Barbie, este vereador presente, Argelio Fopato, Antônio Carlos de Siqueira. Poxa, meu. Obrigado, obrigado, Toninho. Era bom. Toninho, ficou na minha mesa algum negócio? Havendo o número regimental, declaro aberta sessão, leitura das atas. Ata da 33ª Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de novembro de 2004. Ata está em votação, favoráveis permanecem com o instão, aprovado por todos os vereadores. Cópia aos vereadores solicitantes. O que é o último projeto, se a gente vacinar esse projeto, é 125, vai ser 135, para frente. Então, não pode ter uma decisão. De todos. Primeiro é o veto. Esses vão entrar embaixo? Tá. Projetos. Veto ao projeto de lei 67-2004, que altera as disposições da lei 2650, de 5 de março de 2001, que dispõe sobre proibição de asfaltamento em ruas que especifica. O projeto do Celso Donato Franco. Lido a presente propositura no expediente da Sessão Ordinária, a Comissão de Justiça e Redação, cujo prazo vai encerrar-se em 9 de dezembro de 2004. Próximo projeto. Projeto de lei nº 124-2004, do Sr. Prefeito Municipal, dispõe sobre a concessão de reforço de auxílio financeiro, na forma que especifica. Tudo bom, né? Bem. Lido a presente propositura no expediente da Sessão Ordinária, a Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, cujo prazo encerra-se em 6 de dezembro de 2004. Queria, antes de passar o próximo, atestar a presença dos vereadores Luiz Oscar Vitale de Jacó, Verdunques e Verdito Barbi, e saudar o retorno, que eu não fiz no início, do sempre vereador Tônio Carlos de Siqueira. Próximo. Projeto de lei nº 125-2004, do Sr. Prefeito Municipal, dispõe sobre a publicidade oficial no município de Amparo e da outras providências. Lida a presente propositura no expediente da Sessão Ordinária, as Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, cujo prazo encerra-se em 6 de dezembro de 2004. Próximo. Projeto de lei nº 126-2004, Mesa Diretiva, dispõe sobre a aplicação das disposições constantes do artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal, relativamente aos subsídios dos vereadores e da outras providências. Lida a presente propositura no expediente da Sessão Ordinária, as Comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento, cujo prazo encerra-se em 9 de dezembro de 2004. Próximo projeto. Projeto de lei nº 127-2004, Mesa Diretiva, dispõe sobre a aplicação das disposições constantes do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, relativamente à remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Amparo e da outras providências. Lida a presente propositura no expediente da Sessão Ordinária, as Comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento, cujo prazo encerra-se em 9 de dezembro de 2004. Próximo. Projeto de lei nº 128-2004, Mesa Diretiva, dispõe sobre a aplicação das disposições constantes do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, relativamente ao subsídio do Prefeito Municipal de Antártaro e da outras providências. Lida a presente propositura no expediente da Sessão Ordinária, as Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, cujo prazo encerra-se em 9 de dezembro de 2004. Próximo. Projeto de lei nº 129-2004, Mesa Diretiva, dispõe sobre a aplicação das disposições constantes do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, relativamente ao subsídio do Vice-Prefeito Municipal e da outras providências. Lida a presente propositura no expediente da Sessão Ordinária, as Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, cujo prazo encerra-se em 9 de dezembro deste ano. Peço a Secretaria depois atentar um pequeno errinho na digitação no texto. Próximo. Projeto de lei nº 139-2004, Mesa Diretiva, dispõe sobre a aplicação das disposições constantes do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, relativamente ao subsídio do Subprefeito Municipal de Antaro e da outras providências. Lida a presente propositura no expediente da Sessão Ordinária, as Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, cujo prazo encerra-se em 9 de dezembro de 2004. Peço depois a Secretaria que dê uma olhada também na digitação. Projeto de lei nº 131-2004, Mesa Diretiva, dispõe sobre a aplicação das disposições constantes do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, relativamente ao subsídio do Superintendente de Autarquia Municipal e da outras providências. Lida a presente propositura no expediente da Sessão Ordinária, as Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, cujo prazo encerra-se em 9 de dezembro de 2004. Próximo. Projeto de lei nº 132-2004, Mesa Diretiva, dispõe sobre a aplicação das disposições constantes do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, relativamente aos subsídios dos secretários municipais de Antaro e da outras providências. Lida a presente propositura no expediente da Sessão Ordinária, as Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, cujo prazo encerrar-se em 9 de dezembro de 2004. Sr. Presidente, peço as suas mãos diversas. Os diversos estão à disposição de todos os vereadores, inclusive uma carta bastante interessante da Câmara Municipal de Santo Antônio da Posse a esta Câmara Municipal. Hoje, como nós temos na pauta assuntos orçamentários, a nossa expediente é de 30 minutos, não havendo mais matéria, declaro um intervalo regimental conforme... Perfeito, os dois... Tá, calma, vamos lá. Vereador Dr. Lázaro José Domingues está solicitando que os 15 minutos sejam simbólicos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. aprovado por todos os vereadores. Então, nós entramos na ordem do dia. Antes de iniciarmos a... Gostaria de anunciar a discussão dos projetos? Bilo, tá bom, nego? Se assina aqui depois. Gostaria só de repassar o convite feito pela Cimei Pinóquio. Os formandos do PSC de 2004 do Cimei Pinóquio convidam parentes e amigos para a solidariedade de sua formatura no próximo dia 4 de dezembro, sábado, às 17 horas e 45 minutos, local Salão Paroquial. Eu não sei de que paróquia era isso. Três pontes. Do distrito de Três Pontes. E o outro convite, a editora Casa do Psicólogo convida para o lançamento do ouvido e atitudes de sucesso. Depois eu mando passar o convite, eu não sei porquê, esse convite para todos os vereadores, que é muito assunto relativo à casa. Projetos. Projeto de Lei 106.2004, do Sr. Prefeito Municipal, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2005. Projeto está em discussão. Nenhum vereador querendo fazer a palavra. Projeto está em votação. Nós estamos votando o segundo turno, já incrementadas as emendas que foram aprovadas no primeiro turno. Está em votação. Votação nominal. Ademir Benenito Ferrarim, Antônio Dedeschi Filho, Celso Donato Franco, José Alexandre Terim, José Ivo Vilas Boas, José Aldo Santos, Tô Lázaro José Domingues, Luiz Antônio Ferreira, Luiz Carlos Oliveira, Luiz Carlos Itália Jacó, Luiz Pereira de Oliveira, Marcelo Bonjoano Pagã, Uberdã Espírito Barbi, esse vereador favorável, Angelo Isopato, Antônio Carlos Esqueira. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto aprovado por unanimidade. Antes de passar para o próximo projeto, até matéria relativa ao orçamento, na semana passada, os vereadores já assinaram o protocolo de recebimento da convocação. no próximo dia 17 de dezembro, às 20 horas, nós vamos realizar audiência pública relativa às contas desta Câmara Municipal. Então, reforçando a convocação já realizada, escrita, agora verbalmente. Eu também? Eu também? Isso aí é a nova redação da... do orçamento, né? Isso aqui eu vou colocar para ele ver agora. Próximo projeto, nós temos um requerimento de urgência especial. requer urgência especial para o projeto e decreto legislativo 37-2004, que concede o título de cidadão a aparência do síssimo senhor professor Mário Morandi, incluindo-o na ordem do dia da presente sessão, tendo em vista que a sessão solene e entrega de títulos vai ocorrer no dia 2 de dezembro, para que todo mundo fique sabendo, né? Justifica-se o regime requerido, até porque o agraciado talvez possa já nesse dia receber o seu título. O requerimento está em discussão. Eu queria fazer uso da palavra, mas não tanto como debate, mas até como presidência, aí membro da organização da cerimônia, muitas das ações a serem tomadas para o dia 10 já foram executadas, como solicitação de placas, eu tenho um pouco de receio, nós podemos votar, mas não é uma garantia absoluta, estamos sendo focadados nos convites com a nominata dos agradeciados, então não existe uma garantia que a gente consiga só um... é, ok. Continua em discussão, o requerimento, nenhum vereador quer dizer da palavra, o requerimento está em votação, votação simbólica, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. então imediatamente o projeto entra em discussão, peço a... Nós não vamos colocar agora, faltam ainda as pareceres das comissões, assim que tiver os pareceres o projeto entra em discussão. Então o próximo projeto... Projeto de lei 117-2004 do senhor prefeito municipal autoriza a alienação de imóvel que especifica por doação a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. O projeto está em discussão. Nenhum vereador querendo fazer a palavra, o projeto está em votação. votação nominal. Ademir Benito Ferrarim, Antônio Dedreschi Filho, Celso Donato Franco, José Alexandre Terim, José Ivovlas Boas, José dos Santos, Torlaza José Domingues, Luiz Antônio Ferreira, Luiz Carlos Oliveira, Luiz Oscar Vitale Jacó, Luiz Pereira de Oliveira, Marcelo Bonjono Pagan, Oberdantes Felipe Barbe, o senhor vereador favorável, Júlio Svotato, Antônio Carlos Siqueira. Projeto está aprovado por unanimidade. Próximo projeto. Projeto de lei 119-2004, do senhor prefeito municipal, dispõe sobre a concessão de direito real de uso, bens e serviços públicos, municipal e da outras providências. Projeto está em discussão. Palavra do vereador Luiz Pereira de Oliveira. Já entra em primeiro? Precisa ligar o senhor Luiz. Senhor Luiz, está desligado. Não sei se pega o papo. Antônio Siqueira. Bem-vindo à nossa casa. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público presente. Eu considero essa iniciativa do prefeito mais uma contradição de membros do PT. Porque o que se pretende, salvo engano meu aqui, é uma privatização da rodoviária. Da rodoviária. Não é? Mas, o que que o PT pregou sempre? Sempre foi contrário a privatizações. Quer dizer, agora é favorável. Quando se falou em privatizar o SAI, Evidente, eu também sou contra privatizar o SAI para CETESB, 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 desculpa, mas os membros do PT ficaram à vontade para falar contra a privatização. e agora que nós temos a privatização. Agora pode. Eu acho que Carlos Lessa tem razão, não é? Carlos Lessa, só que ele disse de uma maneira carinhosa que o governo petista foi enganado pelos poderosos. poderosos, não é? Porque o governo petista está sendo enganado pelos poderosos. Mas eu acho que ele quis dizer outra coisa. Ele quis dizer, não, enganado, e sim, estão se entregando, entregando o país para os poderosos. Pois bem, mas, além desse fato que me leva a votar contra, para que sou contra a privatização da rodoviária e contra aquela, e a favor daquelas ideias do PT, anti-privatização. Nesse caso, eu acho que deveriam manter a palavra. E mais um fato, aí, eu não sou especialista, mas eu notei o seguinte, que ele dispõe sobre a concessão de direito real de uso. da rodoviária. Mas eu leio aqui no Eli Lopes Meirelles, o que é direito real de uso. Diz assim, a concessão de direito real de uso é o contrato pelo qual a administração transfere o uso remunerado ou gratuito de terreno público a particular. Terreno público. a particular. E continua, mas é de terreno. Mas o que está acontecendo aqui não é privatização de terreno. Não é um direito de uso de terreno. Eu acredito que deveria ser concessão de uso. Na concessão de uso, diz assim, concessão de uso de bem público. Aqui não fala terreno, fala de bem público. É o contrato administrativo pelo qual o poder público atribui a utilização exclusiva de um bem de seu domínio. Um bem de seu domínio, não especifica se é terreno. Há um particular para que explore por sua conta e risco. Pois bem, então, salvo engano meu de interpretação, o projeto tem falha quando diz concessão real novos. Então, eu pediria, senhor presidente, uma reunião de bancada de dez minutos e, paralelamente, que se fizesse uma consulta ao nosso jurídico a respeito. Eu posso, bom, regimentalmente tenho que colocar o requerimento do vereador. Pois não. Mas ele, se o senhor permitiu uma parte. Permita a parte. Vereador, diante do exposto por vossa excelência, eu fiquei também preocupado. E eu sugeriria, ao invés de uma reunião, o adiamento desse projeto. O adiamento? É, o adiamento seria interessante. Então, agora, só que é dia nove, então teria que ser para a próxima sessão, né? Porque pode ser para o dia nove também, mas a esgota naquele dia, acho que seria mais prudente fazer para o dia. Então, senhor presidente, eu retiro. O doutor Lázaro queria falar? Nós gostaríamos de oferecer do jurídico e, se possível, do NDJ também. Ok. Dia primeiro e dia oito. Dia primeiro, né? É a próxima sessão. Tá. Dia primeiro. Dia oito. Mais tempo, né? Dia oito, então. Dia oito, porque a viência é dia nove, então, não há problema. Coloco, então, o requerimento do vereador Luiz Pereira de Oliveira, solicitando ser rodeado para o dia oito de dezembro. Vereadores favoráveis, permaneçam, estão. Aprovado por todos os vereadores. Peço à Secretaria de Assessoria Jurídica aos pareceres da própria casa, da NDJ, e aos pareceres serem fornecidos a todos os vereadores. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Deve ser. Chega. Pedido do vereador Luiz Oscar e do Itálio Jacó aos pareceres de ambas as assessorias jurídicas, assim que disponíveis serem disponibilizados aos senhores vereadores para estudo e consulta. Ok? Próximo projeto. Projeto decreto legislativo número 037-2004 do vereador doutor Lázaro Zé Domingues concede o título de cidadão a aparência e o ministro no senhor Mário Morandi. O projeto não está na relação, foi o projeto que foi solicitado urgência especial e agora está com as comissões, com os pareceres das comissões. O projeto está em discussão. A palavra do vereador doutor Lázaro José Domingues. Senhor presidente, senhores vereadores, o agraciado Mário Morandi, e acredito que vai ser, é por demais conhecido dispensando qualquer comentário a respeito de seu merecimento. Mas temos aqui um ocorrer com a bibliografia do Mário, eu acho que seria o bastante para merecer a aprovação dos senhores vereadores. Muito obrigado. Palavra do vereador Luiz Pereira da Oliveira. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a minha satisfação com esse projeto é muito grande, porque Mário Morandi é meu cunhado, irmão da minha primeira esposa, Odila. E realmente o Mário Morandi foi atuante na sua vida profissional, na sua vida social, como esportista foi um grande destaque na juventude, e tanto é que no meu livro, uma das biografias mais extensas que eu consegui foi de Mário Morandi. eu não sei se provavelmente tudo aquilo que eu consegui e escrevi sobre o Mário Morandi no meu livro não faz parte aqui da do currículo apresentado pelo doutor José Domingues, o que iria ainda enriquecer mais o currículo. então eu até pediria permissão para o vereador José Domingues assim que a Vera parar de atrapalhar. Desculpa, Vera, brincadeira. Eu pediria permissão para o vereador José Domingues para que fosse, para os anais da nossa casa fosse acrescentado aquele histórico publicado sobre o Mário no meu livro. Então, eu acho que iria enriquecer mais ainda. Eu agradeço. Muito obrigado a todos. Continuem discussão o projeto. O vereador querendo usar a palavra está em votação. É nominal? É nominal? Agora eu não sei se eu voto ou qualquer não. É título de cidadão? Ah, é. Então eu voto. Voto? Sim. Ademir Denevito Ferrarim Antônio Dedeschi Filho Celso Donato Franco Dimas Marque José Alexandre Ferim José Vilas José dos Santos Doutor Lázaro José Domingues Luiz Antônio Ferreira Luiz Carlos de Oliveira Luiz Carlos de Oliveira Luiz Pereira de Oliveira Marcelo Próximo Projeto Projeto de Lei 121 2004 Senhor Prefeito Municipal Dispõe sobre a criação do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Antal e da Outras Providências Está em votação o projeto em discussão nenhum vereador que não tenha a palavra está em votação Ademir Denevito Ferrarim Antônio Dandeschi Filho Celso Donato Franco José Alexandre Terim José Vilas Boas José dos Santos Lázaro José Domingues Luiz Antônio Ferreira Luiz Carlos de Oliveira Luiz Oscar Vitale Jacó Luiz Pereira de Oliveira Marcelo Bonjoane Pagã Aberdentos Felito Barbe Esse vereador favorável Angelo Isopato Antônio Carlos de Siqueira O projeto foi aprovado por unanimidade só um aviso tem uma falha das presidências novamente era para ocorrer dois projetos concomitantemente na próxima semana então até adiantando a pauta nós vamos colocar em discussão o projeto sobre a criação da fundação Pró-Memória que os projetos este e este da próxima semana eles guardam relação entre eles então para os vereadores já tem uma orientação dos assuntos a serem discutidos próximo projeto projeto de lei 122 resumindo 4 senhor prefeito municipal acrescenta o artigo a lei número 2982 de 23 de abril de 2004 que autoriza o poder executivo a contratar o financiamento com a caixa econômica federal a oferecer garantias e da outras providências correlatas o projeto está em discussão palavra vereador Luiz Pereira de Oliveira para a o 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 Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, esse não é um projeto comum, não é um projeto corriqueiro, é algo assim que tem que ser pensado, muito importante. E que, paralelamente a ele, nós já votamos aquele empréstimo de 12 milhões e tanto, não é? Para o financiamento com a Caixa Econômica Federal, mas naquela ocasião ocorreram três votos contrários, o meu, do Toninho do PV e do Biro. Três votos contrários. Eu vou manter meu voto contrário, porque, na verdade, aqui está havendo um empréstimo de 10 milhões de reais, junto à Caixa Econômica. Por aqueles prazos, não é? De 17 anos, coisa assim. Sou contrário. Vou votar contra, porque nós temos exemplos na região. Exemplos de Jaguariúna e Americana, de Itapira, de projetos desenvolvidos com o mesmo sentido, obras grandes, realizadas com verba própria do município, ou com lutas para verbas a fundo perdido. E esse pessoal conseguiu. Mas será que é só um paro que não consegue? Só um paro que tem que onerar os cofres públicos aqui, dificultar tudo, inclusive, não só para essa administração, mas para quatro próximas administrações. Então, eu não posso concordar com isso. Eu acho que tem que haver uma estratégia diferente da conquista desse dinheiro, para essa obra. Pois bem, 10 milhões, minha gente, é o que está sendo votado aqui. Não é brincadeira. Eu acho que é necessário pensar um pouquinho para verificar se o município deve arcar com isso, ou deve lutar para outras formas. É isso. Muito obrigado. O prazo é de 2005, 2 de fevereiro, se não me engano, 9 de fevereiro, o prazo de deliberação de 2005. Então, não há tamanha urgência assim. Eu acho até, na minha opinião, que nós deveríamos deixar para os próximos vereadores tomarem a decisão. nós estaremos decidindo quase que por eles. Temos quatro aqui, e os demais virão depois e poderão decidir sobre isso. Muito obrigado. Continua em discussão. Palavra, vereador Luiz... Vereador Luiz Oscar Pitali Jacó. Senhor presidente, senhores vereadores, eu solicito uma reunião das bancadas dos senhores vereadores, todos eles, de 10 minutos, para que possamos esclarecer alguns assuntos referentes a esse projeto. Coloco o requerimento do vereador Luiz Oscar Pitali Jacó em votação. Favoráveis, permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Oi, espera aí. Já está, já está. Ele está, não, está aqui, está abrindo, 3A. Passa a gamba, 3A. Arquivo 3º. Nosso recurso, não é nada, receita créditos adicionais. Fica autorizado a realizar créditos adicionais suplementares, ou até o limite de 10 minutos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 Continua em discussão o projeto 122. Nenhum vereador quer dizer a palavra. O projeto então está em discussão, em votação. Ademir Benito Ferrarim, Antônio Dedesco Filho, Celso Donato Franco, José Alexandre Terim, José Ivo de Las Boas, José dos Santos, Dr. Lázaro José Domingues, Luiz Antônio Ferreira, Luiz Carlos de Oliveira, Luiz Oscar Vitale Jacó, Luiz Pereira de Oliveira, Marcelo Bonjoano Pagã, Uberdante Expedito Barbi, esse vereador é favorável, Angelo Zoltato, Antônio Carlos de Siqueira. O Biro é favorável, senhor doutor? Projeto aprovado, 14 votos favoráveis, 2 votos contrários. Próximo projeto. Projeto de lei 75-2004, vereador José Ivo de Las Boas, expõe sobre normas para exercício de atividade de vigilância noturna, em vias públicas e das outras providências. Projeto está em discussão. Palavra do vereador José Ivo de Las Boas. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, Eu pediria para adiar-se essa, de novo, porque o Donato fez uma emenda aqui, então não deu tempo dele protocolar aí, porque ele fez uma reunião com os vigilantes, e a emenda está em minha mão. Eu pediria para quanto, duas semanas? Próximo? Para próximo. Para próximo. Primeiro dezembro. Obrigado. Coloco, coloco o requerimento do vereador José Ivo de Las Boas. Oi? José Ivo de Las Boas em votação, favoráveis, permaneçam, estão. Aprovado. Por todos os vereadores, então adiado para a próxima semana. Pela liderança, vereador Oberdank. Presidente, vereadores. Peraí, peraí, peraí. Desculpa. Na qualidade de vereador, alguns meses atrás, eu usei essa tribuna e falei umas palavras não muito desagradáveis sobre a Matilde. Refundini. Gostaria de aproveitar a oportunidade que ela está presente e pedir desculpas para ela. No mesmo local que eu falei as palavras, eu gostaria de estar pedindo desculpas para ela. Para o Ratão também. Eu quero sair dessa casa com amizade com todo mundo, como eu entrei. Matilde, gostaria que você aceitasse minhas desculpas. Muito obrigado, presidente. Próximo projeto. Projeto de Lei 116-2004, vereador José Alexandre Terim, altera a lei número 1946, de 10 de novembro de 1992, que dispõe sobre denominação de via pública que especifica a Rua E, Ribeirão Preto, Chácara, São João, para a Rua João Jeremias. Está em discussão. Palavra, vereador, autor da propositura, José Alexandre Terim. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a pendência para a votação desse projeto era uma consulta aos moradores. E nós fizemos, até eu gostaria de passar para a mesa, nós visitamos 20 casas, ficaram 3 que eu não encontrei os moradores. Dessas 20 casas, 18 foram favoráveis e 2 contrários. Então, está a assinatura de todos eles aqui, o número da casa, tudo. eu gostaria que anexassem o projeto. E se alguém quisesse dar uma olhada, está aqui. E o projeto, então, é a mudança da Rua Ribeirão Preto para o nome João Jeremias. A gente pediria, então, o apoio de todos para essa votação. Continua em discussão. Espera um pouquinho. Palavra do Dr. Lázaro José Domingues. Sr. Presidente, e seus vereadores, eu já tive a oportunidade de comentar, o prefeito vai vetar. Tranquilamente. Porque a que passa a denominar-se Rua João Jeremias é a Rua E do loteamento Chacra São João. E já tem aqui a Chacra São João com a Rua Ribeirão Preto. Ele vai tranquilamente vetar isso aqui. Então, eu pediria ainda o vereador Terim, se é realmente subjetivo, pedir o adiamento e fazer um substitutivo a esse projeto. Ele vai vetar, não tem outra saída. Porque a Rua tem nome, está dando nome à Rua E. Mas ele vai dizer, vai dizer aquilo que falou para o Carlitos. Já tem uma denominação. Ele vai vetar tranquilamente. Continua em discussão. Palavra do vereador Luiz Pereira de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu continuo frontalmente contra a alteração de nome de rua. Pois bem. Nós temos aí a pesquisa feita pelo vereador Terim. Pesquisou em 18 residências, mas duas foram contrárias. Eu vou ficar com esses dois. Que são contrários. E também, não concordo com a perda do nome de Rua Ribeirão Preto. Eu acho que foi colocado o nome Rua Ribeirão Preto, deveria continuar. Agora, eu não estou votando aqui nada contra o nome João Jeremias. Mas contra a forma como está sendo colocada. Eu gostaria que se conseguisse uma rua, é provável conseguir uma rua em outro local, uma busca aí que talvez surja. E colocar o nome de João Jeremias. Deixando lá Rui Ribeirão Preto. Além do fato citado pelo vereador José Domingos que o projeto está falho. Ele não está modificando a rua. O nome da rua Ribeirão Preto. Está sim dando o nome de João Jeremias à rua aí. Pois bem, então essa é a minha posição. Alteração de nome Luiz Pereira vota contra. Continua em discussão. Palavra Toninho Ferreira. Luiz Antônio Ferreira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero só fazer uma observação que inclusive o projeto 116 do vereador Terim ele diz o seguinte, passa a denominar a rua João Jeremias a rua E do loteamento Sacara São João. Mas a rua E já não existe mais há muito tempo. A rua é a Ribeirão Preto, né? Então no mínimo ele está errado. Porque se fosse passa a denominar Rua João Jeremias a rua Ribeirão Preto aí estaria certo o projeto. Embora também não concordasse em tirar. Entendeu? Mas então se o senhor adiar pode fazer talvez uma correção mas eu ainda ficaria com a sugestão de que se houvesse um outro logradouro ou alguma coisa aí que pudesse homenagear o senhor João Jeremias eu acho que ficaria mais mais justo até, né? Necessariamente não sei. Aí depende de vossa excelência em querer colocar para debate e discussão. Agora dessa maneira eu votaria contrário devido o erro dessa muito obrigado. Continua em discussão. Vai falar? Seu presidente então para acertar eu vou pedir o adiamento Calma questão de ordem questão de ordem questão de ordem vereador Luiz Jalas Santeri pediu adiamento para fazer um substitutivo para consertar o projeto então para a semana seguinte próxima semana coloco o requerimento do vereador José Alexandre ter em votação favorável supermano na suspensão aprovado por todos os vereadores solicito depois da secretaria que anexasse ao projeto a documentação que o vereador José Alexandre trouxe relacionada ao abaixo-assinado questão de ordem vereador José dos Santos senhor presidente senhor vereadores aproveitando a deixa desse projeto eu creio que não vai dar mais tempo para esse vereador mas eu queria até consultar o senhor José que eu respeito muito ele conhece muito de lei se pode ou não pode mas eu tenho recebido ao longo desse tempo uma série de reclamação e pedido dos moradores daquela região onde eu moro Jardim Bianca porque Silvestre 1 Silvestre 2 Silvestre 3 Silvestre 4 e daqui a pouco é 5, 6, 10 e tal e complica o meio de campo se haveria essa é a minha pergunta se haveria uma possibilidade desses Silvestres ter nome um outro nome que ficaria mais fácil e tem Silvestre também só Silvestre só Silvestre Silvestre 1 2 3 4 então é meio complicado isso e aí os moradores alguns me procuraram perguntando e eu não soube sinceramente responder se é possível isso e se existe custo eu gostaria de pedir a opinião sua senhor presidência dos viradores não há a menor dúvida pela ordem o virador Mendoza pela ordem também o virador Mendoza pode dar uma denominação lá homenageando alguém muito ligado lá aos ordenamentos é tranquilo é só apresentar o projeto aqui que se altera próximo projeto projeto decreto legislativo 034 2004 vereador Luiz Pereira de Oliveira conceda aqui que o cidadão parei solicitíssimo senhor Juquiel dos Santos o projeto está em discussão palavra vereador Luiz Pereira de Oliveira senhor presidente senhores vereadores nós estamos diante aqui do julgamento do mérito do Juquiel dos Santos pois bem o Juquiel para iniciar todos sabem população inteira sabe que é uma pessoa polêmica não é e que mesmo na política de um lado ou de outro ele não se omite e coloca suas opiniões pois bem mas eu acompanhando através dos tempos os trabalhos desenvolvidos pelo Juquiel cheguei a conclusão que ele fez por amparo muito mais do que muita gente conceituada por aí muito mais eu gostaria de ler aqui um pequeno histórico da vida dele nascido nascido na cidade de Alfenas Minas Gerais no dia 13 de janeiro de 64 40 anos filho mais velho de uma família de 8 irmãos filho do senhor Jorge Antônio dos Santos e da senhora Maria Aparecida dos Santos veio a residir nessa cidade de Amparo após contrair núpcias com a senhora Esther de Camargo de cuja união adveio a filha Isis Soraya dos Santos atualmente separado judicialmente também a pai da menor Letícia Pederiva dos Santos Juquiel cursou supletivo segundo grau em 1994 isso mostra a sua luta fazer supletivo provando que 8 8 filhos né os pais como educar como andar escola uma escola de qualidade então mas o Juquiel foi buscar com grandes dificuldades né sem dinheiro ele foi lá buscar o seu diploma de supletivo no colégio estadual Rangel Pestano depois ele cursou técnico o curso técnico de segurança do trabalho em 96 na escola técnica João Belarmino articulista de jornais de amparo conseguiu o registro de jornalista tem um número aqui MTB 40.840 uma das suas maiores proízas a meu ver foi ele tornar-se bacharel em direito depois de muita luta pela Universidade de São Francisco de Bragança Paulista foi diretor da Casa do Rádio Amador de Amparo e região nomeado pela Liga Paulista de Rádios Amadores de 27 de 9 de 97 até 1999 é sabido que os Rádios Amadores prestam grandes serviços para a sociedade e Juquiel foi um deles não foi só um membro foi um diretor da região regional é vice-presidente da Associação Protetora dos Animais de Amparo entidade filiada a WSPA que é um órgão da ONU eu não sei bem o que é o WSPA é o órgão da ONU de defesa dos direitos dos animais e isso nós temos presenciado o Juquiel não se omite quando um animal sofre algum ataque alguma injustiça o Juquiel está presente brigando brigando pela defesa do animal isso não é um dia não é um animal tudo o que acontece e aí ficou famoso o Juquiel um animal está sendo maltratado já ligam lá já procuram o Juquiel para a defesa isso é uma atitude das mais das mais louváveis foi do Conselho Municipal de Saúde representando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Amparo de 1996 a 2000 participando de três conferências municipais de saúde foi guarda municipal de junho de 94 a maio de 2001 trabalhando em diversos setores inclusive no corpo de bombeiros onde atuou no resgate e combate a incêndios o fólogo por Rob mantém uma página na internet no provedor Ultralink e teve recentemente matéria publicada na revista super interessante da editora Abril que foi candidato a vereador em duas últimas eleições duas últimas fora essa fora essa última duas anteriores eu tenho aqui no currículo os documentos que mostram as suas atuações tem vários documentos publicações de jornal Liga Paulista de Rádio Amadores e assim por diante é um um vasto material aqui o seu diploma de bacharel em direito e assim por diante além disso além disso o Jukiel talvez não sei se é a maior das suas atividades mas ele está sempre atento ao sofrimento daquelas pessoas menos favorecidas daquelas aqueles moradores de rua os moradores de rua quando precisam de algum apelar para alguma coisa o muro de lamentações dele chama-se Jukiel dos Santos nós temos aqui amparo de modo assim um pouco inexplicável doze moradores de rua mortos em situações assim um tanto esquisitas doze moradores recente há uma semana ou dez dias por aí ocorreu a morte do décimo segundo quem se preocupa quem na sociedade senhores vereadores se preocupa com isso agora eu faço uma inversão se fossem não doze mas se fossem dois mortos nessas circunstâncias que aconteceu dois da sociedade da classe média para cima qual seria a reação haveria comoção haveria comoção no município mais doze moradores de rua o que que representam para a sociedade praticamente nada mas para o Juquiel representa muito eu até sinto que da maneira como ele encara essas injustiças ele é um grande sofredor deve sofrer muito colocando-se na pele daquelas daquelas pessoas então nada mais justo eu coloquei aqui não é para não é para porque hoje ele está contra o PT então eu estou do lado dele não é isso ele já foi a favor do PT eu sempre admirei o seu trabalho é a sua luta de viajar para Bragança quatro cinco anos com grande dificuldade para fazer o seu curso e venceu então eu quero dar parabéns ao Juquiel portanto sua luta tenho certeza que ele irá continuar sempre com esse espírito de ajuda ao povo e ajuda a que povo ao povo a amparência o que é mais importante para nós não é muito obrigado senhor continuem em discussão o projeto a palavra do vereador Luiz Oscar Vitale de Jacó senhor presidente senhores vereadores queria aqui dar o testemunho das palavras do nobre vereador professor Luiz Pereira de Oliveira quanto a atuação do nosso amigo ex-servidor público municipal do Juquiel testemunha que sou quando chefe de gabinete do então saudoso prefeito Carlos Pifer a preocupação e o apoio e a dificuldade que a prefeitura tinha no trato com os animais encontrados soltos judiados e maltratados na rua normalmente o pessoal liga para a prefeitura e quando não se tem um planejamento uma solução que confesso aqui naquele momento não tínhamos uma política preparada para esse tipo de coisa e acredito que até hoje também ainda não tenha alguma coisa definitiva para essas questões o Juquiel era sempre uma luz para o gabinete do prefeito porque batia num departamento batia em outro não tinha-se solução e acabava-se chegando no gabinete porque afinal de contas era um gabinete de portas abertas a população conseguia chegar até o prefeito naquele momento e o Juquiel era o nosso ponto de apoio sempre disposto a atender as solicitações do gabinete nunca nos negou nenhum pedido apesar das dificuldades inclusive até ele que dava a cara para bater nas clínicas veterinárias pedindo o apoio dos veterinários para salvar os animais em questão naquele momento que precisavam de uma ajuda médica imediata acho que o Juquiel juntamente com o Cláudio José Onof foram um dos mais por assinarem documentos por serem claros nas suas ações e nas suas questões políticas acho que foram as pessoas mais perseguidas politicamente nos últimos anos na política local a gente acompanhou o sofrimento deles as injustiças que os dois sofreram e eu acho justa essa homenagem para o Juquiel dos Santos e faço aqui as palavras do professor Pereira e até dando meu testemunho de um dos trabalhos que o Juquiel e inúmeros outros me recordo bem quando ele trabalhava no bombeiro não estando de serviço e as vezes tem algumas ocorrências relevantes no nosso município e ele estava de folga quantas vezes ele não foi para a casa dele ou até para o destacamento de bombeiro vestiu sua farda e foi dar apoio aos seus companheiros lá então apenas um testemunho daquele que conheceu e trabalhou com o Juquiel dos Santos por muito tempo muito obrigado senhor presidente continuem a discussão palavra vereador Marcelo Bojone Pagar senhor presidente e senhores vereadores eu eu sempre escrevo o que eu falo porque eu não tenho muita desenvoltura no microfone nasci cresci vivo nesta cidade que tanto me orgulha aqui estou criando minha filha tenho minha noiva tenho meus pais minha avó e irmãos tenho muitos amigos e pessoas a quem estimo e tenho respeito a princípio todo cidadão nascido em minha cidade deveria ter e se dar ao respeito coisa que é comum nas pessoas dessa cidade infelizmente nem todos são assim na minha humilde opinião até pensaria que alguns desses perdessem a qualidade de cidadãos aparentes como não é possível visto que aqui realmente nasceram tenho que acertar tal situação sobre otorgar títulos de cidadão aparentes acredito que deveria haver muito critério na escolha dos homenageados a imensa maioria das pessoas que recebem esse título é merecedora pois contribuíram de alguma forma positiva para o crescimento de nossa querida Amparo umas recebem porque aqui se estabeleceram trabalharam ganharam dinheiro ficaram famosas e fazem jus ao título recebido outras ainda poucas vezes veem Amparo mas se preocupam com a nossa cidade e destinam verbas para que possamos dar andamento a diversas obras e assim também fazem jus ao prêmio eu considero o título de cidadão um prêmio a aquelas pessoas que oriundas de outras cidades de alguma forma positiva contribuíram para que minha cidade melhorasse geralmente quando algum vereador apresenta um projeto de decreto legislativo para homenagear alguém tal projeto vem com uma bela justificativa enaltecendo características como honestidade coragem determinação sapiência mas o mais importante pelo menos para mim é o caráter do homenageado não podemos nunca confundir coragem com caráter determinação com caráter ou sapiência com caráter uma pessoa pode até ser corajosa ter determinação e se mostrar inteligente mas se não tiver bom caráter não tem respeito um título de cidadão é como um casamento parece que já falaram isso aqui um tempo atrás quando alguém procura uma noiva um noivo procura alguém que seja amigo fiel que tenha respeito e caráter aquele que oferece e aquele que vota favorável a um título tem que conviver com homenageado para o resto da vida já que o divórcio é muito difícil enfim somos apenas e tão somente representantes do povo e aqui estamos para fazer valer a vontade dele cada qual aqui representa uma parcela da população ou como disse o filósofo Elias Canetti o político é uma concentração de eleitores e cada um aqui deve conhecer o seu eleitorado quanto ao presente projeto não pedirei aos meus pares que votem favorável o contrário essa decisão cabe somente a cada um dos senhores apenas espero que avaliem julguem e decidam da melhor forma que suas consciências determinarem para terminar gostaria de citar a parte de um texto enviado por um amigo e professor de filosofia que diz a vida pertence ao divino não as feras que a devoram e assim imaginam destruir a morada dos instantes a casa dos tempos os corpos dos homens enquanto os vencidos mas justos saem das horas e penetram eterno os vencedores somem na lama do esquecimento os primeiros alimentam a humanidade com seu sangue e corpo estraçalhado os segundos morrem para sempre obrigado presidente projeto continua em discussão palavra vereador Raul Armindo Monte senhor presidente senhores vereadores nós não podemos aqui tirar as qualidades que tem o Juquiel o que ele já fez por amparo como disse o novo vereador Luiz Pereira é uma pessoa polêmica eu não tenho nada contra hipótese nenhuma ao contrário tenho até amizade com o Juquiel mas hoje em solidariedade ao Marcelo eu eu voto contra o projeto eu acho que não teve tempo hábil para o Marcelo chegar chegar a conversar e na época não sei a que ponto chegou o que foi se provado que realmente houve aquele problema com o Marcelo então hoje eu votaria contra não pela pessoa do Juquiel mas também pela amizade que eu tenho desde criança com o Marcelo então hoje eu estou solidário com o Marcelo porque falei nessa tribuna que o Marcelo sempre me tratou muito bem e não só eu mas sempre foi uma pessoa de uma educação eu até citei o nome que ele trata as pessoas como se fosse uma moça tão gentil e tão generosa que é então é essa colocação que eu faço novamente muito obrigado palavra do vereador José Ivo Vilas Boas senhor presidente senhor vereadores público presente imprensa veja só o Juquiel todo mundo conhece o jeitão meio espanado dele mas no fundo no fundo é gente boa gente pessoa da gente se você precisar de qualquer momento dele ele está disposto a te ajudar ele me procurou várias vezes para me arrumar caminhonete para fazer uma mudancinha para levar sempre está ajudando o pessoal então eu acho que é assim passou tanta gente aqui que de cidadão muito pior do Juquiel vai analisar a negada põe justificativo lá do bom da pessoa mas lá do ruim ninguém colocou então é o seguinte o Juquiel merece o título de cidadão porque eu sou prova disso que ele sempre me procurou para sempre fazer o bem com as pessoas ó Biro impeça a caminhonete que eu preciso levar uma mudança e fulano ó Biro uma família lá não tem condições ó Biro tem um cachorro lá vamos olha sempre ajudando as pessoas como agora depois passou tantas pessoas títulos de cidadão aqui nessa câmara nós vamos recusar dar o títulos de cidadão para o Juquiel eu não sei o que aconteceu com o Marcelo às vezes a pessoa tem certas pessoas para a gente não vale nada mas para o outro vale muito às vezes uma mal colocação uma mal palavra às vezes ofende muita gente mas depende como ela é colocada não ofende às vezes é falta de entendimento então eu faço um apelo aqui aos senhores vereadores que votem favorados a esse projeto porque é um cara que é da gente se eu precisar qualquer hora hoje o que eu preciso buscar uma linha fazer uma fogueira lá o Juquiel é companheiro é companheiro você pode contar com ele não é tem certa pessoa aí não que recebeu o título de cidadão mas nem na casa a gente olha aí muitos doutores aí mas nem na casa a gente pegou o título de cidadão aí todo mundo vem bonitinho todo mundo quer falar da pessoa mas tem pessoa tem médico que já matou gente já deixou morrer no hospital e tu pegou o título de cidadão aqui agora o Juquiel ele na vida ele fez que agora a gente faz certas coisas na vida errada e várias coisas faz mas é um cara que reconhece você chega pra ele fala ele reconhece olha eu errei mesmo eu fiz várias vezes ele fez coisa errada eu cheguei pra ele e falei realmente ele reconhece eu errei mesmo agora tem muito que recebeu o título de cidadão aqui doutor que matou gente no hospital e não é um só não às vezes mais recebeu o título de cidadão aqui agora nós vamos julgar uma pessoa só por certas coisas não é por aí agora será será que não merece perdão uma pessoa se algum ser humano fez um erro um dia não merece perdão onde que nós estamos eu acho deveria pensar melhor porque veja só o ser humano é cheio de falhas erros quem são nós pra julgar alguém eu digo assim o pior inimigo meu pior que eu não tenho inimigo graças a Deus mas uma pessoa que me prejudicou demais talvez um dia eu perdoo ele assim na piscar de óleo porque isso está no coração da gente agora adianta a pessoa vai na igreja vai no culto vai no sei o que sai de lá falando mal dos outros isso tem que estar dando o coração da gente a gente tem que falar que sai de dentro não é que ah fulano falou que lá não presta ah tá bom que lá não presta mesmo não é assim a gente tem que falar que vem de dentro acho que aqui que eu falei várias vezes aqui agora bastante doutores aí é de alto escalão foi votado aqui foi mas ninguém viu aquele cidadão teve que dizer cidadão matou alguém ele fez várias coisas ninguém viu mas ele mereceu você está vendo o lado ruim e o lado bom dele vamos esquecer o lado bom o Juquiel teve problema ah e amparo teve agora por causa de meia dúzia de coisa ruim que ele fez nós vamos julgar ele o resto da vida com as coisas boas que ele fez então eu acho que cada um deve pensar votar do fundo que vem no coração não é votar por causa disso por causa daquilo não eu peço ao senhor que vota favorável ao títico cidadão o Juquiel esqueça das coisas ruins vamos ver as coisas boas que ele fez eu acho que ele está que ele fez ele está arrependido de alguma coisa não sei sempre que eu falei quando ele fez alguma coisa errada ele reconheceu o erro isso é importante da pessoa vamos votar o que a gente sente no coração não porque outra pessoa de lá às vezes as pessoas julgam pela aparência pelo algum erro eu mesmo quando eu sempre fui assim do meu jeito quando comecei a namorar minha mulher hoje meu sogro falou não esse maconheiro na fábrica todo mundo falava aquele rapaz é isso é aquilo graças a Deus eu sempre tive uma vida limpa desse jeito meu despenalteado também mas graças a Deus sempre a vida certa agora vamos dar esse título do cidadão Juquiel peço aos senhores pares porque ele merece vamos esquecer algumas coisas ruins que ele fez muito obrigado palavra vereador Luiz Antônio Ferreira senhor presidente senhores vereadores eu acho que tudo que já foi dito aqui em relação ao Juquiel principalmente o que o professor Luiz colocou é é o suficiente para que cada um faça a sua análise e dê o seu voto de acordo com a sua consciência eu quero deixar aqui registrado nessa casa que o Biro tem razão em alguns pontos do seu pronunciamento e que anteriormente a votação para título benemérito ou aparense era votação secreta e naquela época pouco se via apresentar um título a uma pessoa de uma classe social vamos dizer média baixa eu tenho a honra de ter dado o pontapé inicial nos títulos de cidadão eu dei ou melhor eu apresentei quem deu foi esta casa os vereadores alguns nomes que foram significativos para a democracia que nós realizamos através da lei orgânica a lei orgânica aliás o regimento tinha constado votação secreta o professor Luiz fez uma correção por um descuido passou a lei orgânica e ela é a força maior posteriormente eu fiz a correção na lei orgânica para que se mantesse a votação em aberto porque poderia inclusive ter sido revogado alguns títulos que tinham sido concedidos mas vejam bem vamos voltar na questão do título de cidadão aparência o título de cidadão aparência só o fato da pessoa no meu entendimento residir em amparo ele merece o título de cidadão aparência nós temos tantas pessoas aqui em amparo que a gente desconhece eu vou citar um nome o Délcio Brioso por exemplo eu conheço o Délcio Brioso há 25 anos ou mais eu desconhecia que ele não era aparência fiquei sabendo cerca de uma semana entre outros nomes aí que pra mim eu não fazia ideia achava que sempre foi até porque reside há muito tempo e se for contar do trabalho realizado também eu trouxe outra pessoa que mereceria um título de cidadão aparência ele fez um trabalho continua fazendo principalmente na igreja São João Batista foi o cabeça vamos dizer assim da criação de um projeto que hoje deve ser retomado segundo informações que vai ser um ponto de referência de amparo entre outras coisas que a discussão aqui não é o caso dele mas eu respeito a posição e a opinião de todos mas é necessário que a pessoa vote por si próprio Marcelo eu também sou solidário com você sou solidário com qualquer um mas nem por isso eu pois não eu agradeço a agradeço a solidariedade de vossa senhoria e quero retomar essas palavras onde eu digo que eu não vou pedir voto para ninguém cada um tem que votar com a sua consciência realmente está certo então é exatamente isso que eu ia concluir eu também sou solidário sim a você porque você tem os seus motivos você tem as suas opiniões mas nem por isso eu vou votar contra a minha vontade contra a minha consciência para ser solidário eu não preciso declarar que eu vou votar contra porque eu sou solidário eu também a semana passada ou retrasada retrasada algumas pessoas falaram olha você votou favorável ao título de cidadã a Maria Aparecida Linhares Pimenta eu falei votei bom mas você fez tanta crítica espera aí um pouquinho eu fiz crítica em algumas ações em algumas posições dela agora contra a pessoa dela eu nada tenho agora se eu tivesse alguma coisa contra ou quem votou contra não me lembro quem na época foi respeitada a posição também deles votaram contra tá e quero dizer mais uma vez da virtude que você tem de você desabafar sem tentar incentivar ou no dito popular fazer aqui a cabeça de ninguém pra mudar opinião ou coisa parecida né isso também é uma virtude né agora vejam bem foi dito alguém disse aqui não me lembro que deputados foram homenageados e tal e tal veja bem alguns deputados eu acho que não deveria ser concedido o título de cidadão amparência tá em compensação outros o que realmente ele merecia era o título benemérito porque como eu volto a dizer como eu entendo cidadão amparência é o residente em amparo ele reside em amparo ele fez de amparo a sua terra como tá aí o Toninho o Biro o Toninho do PV se tiver algum outro me perdoe o Burim né é o Mendonça o Mendonça foi homenageado com o título Donato não foi ele não é também ah então é mais uma novidade pra mim tá você também não então essa casa aqui a maioria não se chama aparência tá vendo então veja bem se a gente analisar aqui 90% dos vereadores não são aparência né eles lógico residem aqui e tiveram aqui uma atuação todas elas voltadas para o bem do município todos eles fizeram isso todos nós fizemos isso uns mais outros menos alguns é passava com mais facilidade os outros entendia outros com menos facilidade havia discordância mas sempre com a boa vontade então por isso que eu volto a dizer pra mim residiu e amparo é cidadão aparência optou por amparo é cidadão aparência e aí eu volto porque votei na secretária porque ela está residindo realmente aqui há três anos e alguma coisa e agora com a vitória do prefeito ela deve continuar acredito que vai continuar e vai pelo menos formar aqui seus oito anos de residência e amparo esse foi um dos motivos que eu votei favorável e quanto a pessoa eu não preciso falar porque eu já disse que nada tenho contra a pessoa mas na questão do Juquiel eu também quero deixar aqui claro tudo isso que eu estou dizendo eu não quero que influencie ninguém mas cada um analise da melhor maneira porque poxa vida o Biro falou um negócio aqui que eu tenho concordado teve pessoas aqui se for analisar não merecia o título mesmo como eu disse alguns deputados não mereciam eu até votei favorável em todos até por respeito ao companheiro que está apresentando mas é difícil eu acho que a próxima câmara deve analisar melhor a votação aberta de título de cidadão benemérito e aparência todas as votações ficaram abertas mas realmente é preciso que o voto seja secreto principalmente quando o vereador não tem coragem e dignidade para vir aqui e falar aquilo que sente como fez o Marcelo isso é honra desse isso é colocar para fora aquilo que sente e tem que ser respeitado sim a sua vontade não é o que não pode é influência de suposições possibilidade porque são títulos alguns títulos foram colocados aqui que colocam o lado positivo é lógico que a maioria dos títulos que se colocaram aqui se for buscar o lado negativo também dá para apresentar um monte inclusive não são tantos são tantos vereador sai no jornal aí ó vereador isso 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 eu saí diversas vezes vereador mas se for procurar o lado ruim meu eu tenho não tem o ser humano que não tenha não existe é só procurar mas então como objetivo não é procurar falha e sim vir a virtude faz parte do jogo apresentar a virtude porque não teria lógica nenhuma é a pessoa apresentar aqui um título com uma folha é elogiando e falando as suas virtudes e uma parte dizendo do que a pessoa possa ter feito que para o entendimento dele para o entendimento dele é uma coisa negativa no entanto foi se fechar no olho aqui para muita coisa porque se fosse levantar não vou votar título de cidadão para fulano e tal e eu viesse aqui e dizer por que que eu não ia votar então eu ia ter que basculhar a vida dele para dizer por que que eu não ia votar mas a intenção de nenhum vereador é essa tá então a intenção do vereador é o que? é dentro do que está sendo apresentado ele vai votar né e quero encerrar por aqui eu agradeço até o Toninho ter colocado aí porque para mim também foi uma surpresa dizer que o Donato não era um parência tá você eu sabia né mas espero que a próxima Câmara venha homenagear você o Donato o Birubiro o Toninho se bem que o Toninho é mais ou menos que nem o Corre né menos mais light pelo menos porque o Corre diz que se der o título para ele ele não aceita se der eu não aceito eu não vou buscar não quero o Toninho ele ah não precisa dar eu acho que se passar um veladinho ele tem que aceitar porque afinal de contas ele vive aqui há tantos anos e tem seus negócios de amparo muito obrigado queria saudar a presença vereador eleito da AIA ao plenário da Câmara bem vindo ao retorno à casa o projeto continua em discussão nenhum vereador quer dizer a palavra está em votação peço o primeiro secretário faça a chamada Ademir Benito Ferrarim Antônio Dedes Filho Celso Donato Franco Dimas Marque José Alexandre Ferim José Evo Brasboas José dos Santos por Lázaro Zé Domingues Luiz Antônio Ferreira Luiz Carlos de Oliveira Luiz Oscar Vitale Jacó Luiz Pereira de Oliveira Marcelo Bonjoano Pagã Oberdantes Pedrito Darby Esse vereador é contrário Rogério Zoltato Antônio Carlos de Siqueira Nove oito votos contrários nove votos favoráveis projeto necessita dois terços o projeto foi rejeitado declaração de voto vereador doutor Lázaro José Domingues senhor presidente senhores vereadores senhor presidente senhores vereadores o mundo sempre teve aqueles que inconformado com a situação sempre foi elemento assim de protesto veemente de inconformismo de movimento contrário às coisas e o nosso homenageado de hoje quando o Carlito Pifo foi prefeito eu vi inúmeras vezes o Pifo dizendo não aguento mais o Juquial quando ele foi petista nós achamos que ele se excedia na sua maneira de ser petista e quando ele foi ex-petista os petistas acharam que ele se exorbitou também mas o Juquial é inconformado ele viu o mundo de uma maneira assim completa, correta, honesta sem corrupções, sem falhas e quando ele vê uma falha dessa naturalmente ele protesta reclama, grita, berra e é preciso que o mundo tenha líder dessa espécie, dessa maneira corajoso a ponto de sacrificar a família passando as necessidades mas sempre de acordo com o seu idealismo com a sua vontade de viver com o seu inconformismo pelo mundo nós tivemos Che Guevara será que ele agradou a gregos e troianos? não agradou mas hoje ele está em todas as salas a sua fotografia de Che Guevara nós tivemos aqui no Brasil o capitão Lamarca ele agradou a todos? não agradou mas está aí hoje como um herói nacional porque era inconformado com aquela situação é, mas está aí adorado por muitos adorado por muitos meu caro Juquiel hoje detendo esse título cidadão amparência você tem que se aprimorar ainda mais os defeitos que foram anunciados aqui precisa terminar porque você carrega esse galardão de cidadão amparência então se aprimore se aprimore porque Juquiel calma Juquiel você está sendo hoje protestando aqui na sala você não está fazendo jus ao benefício porque você tem que respeitar aqui o nosso regimento interno e além do mais meus caros vereadores o título cidadão amparência ele não é definitivo ele pode ser revogado agora que é instante e pior do que não conceder é revogar um título de um cidadão se amanhã o Juquiel não fizer mais jus e alguém apresentar vai ser muito mais vergonhoso ele perdeu o título do que hoje não conceder por isso que eu votei favoradamente o Juquiel esse título porque realmente a gente percebe nele que ele é autêntico ele é autêntico ele sofre na carne sofre na pele os castigos de uma posição que ele toma e que infelizmente judia prejudica tira dele a sorte pela vida o futuro pela sua existência então esse aí meu voto favorável que foi mas espero que você seja digno desse título e corresponda a confiança que nós merecemos aqui não quero dizer que você não pode continuar sendo esse homem inconformado que fere até às vezes as pessoas de sua família em razão daquilo que você tem em mente pensa e tal mas o Brasil o mundo precisa de gente assim conformada porque se tiver só aqueles que se conformam nós estamos perdidos Brasil e o mundo todo obrigado não vendo mais matéria passamos os escritos no explicação pessoal primeiro vereador escrito Luiz Pereira de Oliveira só informe a sessão vai até às 20 horas e 50 minutos senhor presidente senhor presidente senhores direadores acho que a cama acaba de fazer uma grande injustiça fazer uma grande injustiça eu não vou falar muito sobre isso e foi uma medida de vingança uma medida de vingança ainda pior conduzida que companheiros acompanharam sem ter nada contra o Juquiel sabendo das suas qualidades conhecendo as suas qualidades então Juquiel o senhor foi injustiçado porque fosse assim se eu fosse querer cometer injustiça eu votaria contra o vereador Dorin que desejou a minha morte aqui então eu teria ódio dele e queria uma vingança e votaria contra o vereador Marcelo errou totalmente e os companheiros acompanharam um erro muito grande que impediu que uma pessoa de grande mérito recebesse o título o Juquiel não perca a calma isso foi mais uma injustiça que o senhor sofreu isso é próprio do PT é próprio do PT pois bem eu na última na última sessão sabe eu ia começar a falar sobre reforma agrária que está uma vergonha que esse PT prometeu e não não está cumprindo o PT não só prometeu como criticou violentamente e apoiou o movimento sem terra e no final das contas fez pior está fazendo o pior não tem dinheiro para reforma agrária né gente só tem dinheiro para banqueiro só para banqueiros que esse partido arruma dinheiro inclusive nós vimos agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a liderança o que que acham do Banco Santos num dia antes da intervenção o conselheiro do PT no Senado José Sarney ir lá um dia antes retirar o seu rico dinheirinho da venda de uma fazenda o que que o PT o que que os senhores do PT pensam disso o que que pensariam se fosse o outro partido alguém de outro partido quais seriam as críticas no entanto o Sarney deve ser vidente e foi lá se tirasse o rico dinheirinho um dia antes não é seguramente ele vai continuar apoiando no Senado o PT e falando em reforma agrária eu diria que eu fiz perguntas e o PT poderá responder aqui como é que aconteceu isso com relação a reforma agrária que também não se concretiza eu não sei se todos sabem que no Brasil em 1850 criou-se a lei da terra e aí começou o erro começou o erro porque por falta de previsão futura a lei de terra dizia o seguinte as terras do Brasil serão distribuídas não serão vendidas e aí poderosos compraram as terras e grandes faixas de terra o que que o governo da época que era o império né o segundo reinado pensava vamos encher os cofres Dom Pedro II vamos encher o cofre porque vai levar para Portugal mesmo vamos encher os cofres e vender o que aconteceu quem comprou ficou com grandes faixas de terreno 12 anos depois nos Estados Unidos editaram a lei de terras e como é que foi a lei de terras lá não se vende nada nós vamos atrair pessoas que queiram administrar a terra nós vamos doar e vieram da Europa 25 milhões de europeus dispostos a trabalhar na terra receberam por doação o que aconteceu foi a marcha para o oeste eles queriam chegar até o pacífico porque eles acreditavam os norte-americanos acreditavam que Deus que Deus deu a tarefa para eles de chegar até o pacífico e eles chegaram só que massacraram os índios não é eu não sei que Deus é esse deve ser esse Deus popular não é que protege um segundo a cabeça dos de certos cristãos por aí muito pequenininha que eles podiam massacrar os índios não fazia mal nenhum pois bem mas a consequência os índios morreram mas houve distribuição de terra coerente já naquela época houve uma reforma agrária naquela época e aqui não né então nós estamos sofrendo hoje a consequência consequência da lei de terras eu fiz uma pergunta eu fiz uma pergunta ao PT como é que Sarney eu quero ver se alguém vai responder eu gostaria de saber que eu tenho desconfianças aí agora também gostaria de saber se hoje o governo Lula que segue os mesmos passos anteriores ou pior se hoje esse governo é capacho dos poderosos também gostaria que alguém ocupasse depois aqui o microfone para dizer se é ou não capacho dos poderosos capacho capacho dos grandes banqueiros brasileiros e internacionais capacho do FMI que eu presenciei eu presenciei o professor Herculano fazendo cabeças de jovens contra a FMI contra a Alca contra os poderosos será que ele tem o mesmo opinião agora e eu acho que eu tenho testemunhas a testemunha que eu tinha era o doutor Marques felizmente faleceu mas acho que eu tenho aqui duas testemunhas que o nosso presidente acho que acompanhou e o virador Mendonça que deve ter assistido as palavras do Herculano não sei se vibraram com elas mas eu quero que alguém prove que esse governo não é capacho dos poderosos pois bem nós vemos também que eu li até no jornal um redator dizendo que ele ouviu dizer que esse governo na parte social está desmilinguindo que está falhando totalmente desmilinguindo mas ele protesta ele fala assim não esse governo essa parte social do governo não está desmilinguindo porque ele nunca milinguiu precisava antes milinguir para depois desmilinguir então esse governo não fez nada para a parte social até agora a não ser coisas tímidas mal administradas veja aí o bolsa família bolsa não sei o que mal administrada pessimamente administradas distribuindo dinheiro para quem não precisa e não tendo capacidade para administrar e o fome zero e o fome zero minha gente como é que como é que se justifica o que que os senhores defensores do PT podem me dizer aqui nesse microfone sobre o fome zero é mais uma pergunta senhor Luiz e Carlos Lessa senhor Luiz eu vou terminar tá concluindo e Carlos Lessa está certo quando diz que o governo está sendo enganado pelos poderosos mais uma pergunta que eu gostaria de fosse respondida aqui pelas lideranças do PT que ultimamente tem fugido tem fugido para não responder não é então infelizmente eu acho que eu vou aguardar a resposta não sei para quando acho que hoje não virá muito obrigado próximo vereador escrito próximo vereador Luiz Antônio Ferreira seja rápido por favor senhores vereadores quero só dar um comunicado os vereadores Ademir Benedito Ferrarim e Raul Armindo Monte solicitaram se ausentar da sessão por motivos familiares inclusive o filho de um vereador sofreu um acidente e está hospitalizado no momento desculpa Toninho palavra bom senhor presidente senhores vereadores hoje uma causa justa e infeliz até né porque é um acidente sempre é um acidente mas já estava havendo estava virando hábito o vereador permanecer até os projetos e tão logo termina os projetos tem vereadores inscrito e alguns deles saírem não não ficar até o fim no final da sessão que é um desrespeito com os demais quando há justificativa e como hoje foi feito a vossa excelência então é evidente que havia necessidade agora olha a próxima câmara próximo vereadores né que estiverem nesta casa precisa é tirar algum exemplo desta mas também descartar alguns vícios dessa então é bom pensar é bom analisar né que tem tá vindo aí novos vereadores existe um muitas vezes na minha opinião acho que é uma falta de respeito quando a pessoa tá escrita e quase sempre e quase sempre os mesmos saem muitas vezes pra não ouvir algumas verdades bom senhor presidente senhor 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 aproveitando eu até já que eu toquei no assunto o vosso nome é não senhor presidente e senhor futuro presidente não sei eu faço votos você é uma pessoa batalhadora mas infelizmente eu só agora eu vou só analisar e assistir né mas o que eu ia comentar é o seguinte é às vezes tem vício quando o vereador vem aqui fazer o seu pronunciamento outros vereadores ficam cochichando de propósito exatamente pra tirar atenção dos vereadores né e é um hábito comum até né eu acho que é é um hábito comum mas que pra próxima o senhor como presidente eu acho que o senhor deve realmente exigir o respeito se o senhor for o presidente e se for o senhor José com certeza ele vai fazer tá ele eu tenho certeza que faz e tem o Terinho que parece que está na disputa aí né e os três ou pro próximo ou aquele que tiver candidato que realmente faça cumprir o regimento é aquele que foi candidato o Daia que está aqui hoje prestigiando né de repente se sair candidato aí a a presidente da casa eu faço voto que você conduza com muito sucesso bom se não deixa eu mudar aqui não vou falar o que eu preciso bom como sempre tudo que eu comento aqui é levado como crítica e levado como crítica de oposição como crítica mesquinha enfim são opiniões de diversas pessoas eu quero primeiro parabenizar o Danck o vereador Danck pela pelo reconhecimento de que ele fez o pronunciamento anterior aqui ele reconheceu que no momento que ele estava vamos dizer até perturbado perturbado por motivo de doença na família e exaltado acabou fazendo um pronunciamento não tão agradável a algumas pessoas mas o importante é exatamente o reconhecimento e isso é uma honradez de qualquer homem qualquer pessoa que reconhece o erro errou corrige e a outra parte tem que ser justa e saber dar o perdão bom foi feito um serviço bonito na rua 13 foi colocado ali vasos como de iniciativa e o senhor está na imprensa também anota por favor meu pronunciamento é na avenida Bernardino de Campos ali em frente do desfruto foi colocado alguns vasos ficou bonito infelizmente alguns vândalos quebraram mas já estava lá bastante tempo agora foi colocado na rua 13 eu não sei de responsabilidade só de quem é sei que foi numa parceria com a associação comercial ficou muito bom por sinal só porque eu acho que deveria fazer e cuidar a prefeitura talvez tem que montar uma equipe noturna e colocar água naqueles vasos aquilo está seco como se fosse uma areia de construção então eu não sei de quem é a responsabilidade mas não quero que entenda como crítica porque tudo que eu falo eu estou criticando eu estou dando aqui uma ajuda uma sugestão porque vai ser um serviço perdido as árvorezinhas que estão lá vão provavelmente morrer eu não sei se o vaso tem infiltração direta para o solo ou ele foi assentado em cima de massa não sei qual foi o critério mas alguém teria que ficar responsável para aguar aqueles aqueles vasos lá isso é só uma sugestão eu quero fazer um outro comentário acho que em 3 minutos eu termino é rapidinho em relação ao projeto de privatização da rodoviária esse projeto está vindo para cá não quero entrar nos méritos se deve ou se não deve mas o que eu quero colocar é o seguinte chegou a informação para mim que na semana passada teve uma reunião com o prefeito e o prefeito colocou para essas pessoas que ele é obrigado a fazer isso com a rodoviária isso é informação que chegou para mim porque houve denúncia de um vereador e aí tinha lá um cidadão que falou assim só pode ser o vereador Claudinho Ferreira aí veio a contra-resposta eu não ia dizer quem mas já que você disse o nome então quer dizer foi eu só que eu não fiz denúncia foi muito pelo contrário o que eu fiz foi o seguinte foi solicitar algumas coisas em relação da rodoviária do modo geral dentro da minha função dentro do artigo 7º da lei orgânica no inciso 8º